Então, estamos juntos aí com a Sérestra que o pessoal pediu aí? Então ela aqui, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, 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 baixo, baixo. Doma de vermelho e outras. Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho vai se levantar Note que até a orquestra Quando entra em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu morro de ciúme Ciúme do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Não abra mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me grudar Quem é que não chora Quem é que não sofre uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora uma grande dor Deus meu Deus Traga pra junto de mim Traga pra junto de mim Deus meu Deus Deus meu Deus Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Essa música Dama de vermelha É do rei do brega Nem existe mais esse cantor O rei do brega Era um senhor antigo Que tocava na Bahia Nos cabaré Ele não existe mais Eu era criança Eu me lembro O meu irmão me levou Eu tava trabalhando E ele me botou lá Junto com as As mulheres lá E eu era uma criança E eu não entendia nada daquilo E elas ficaram brincando comigo lá Mas não aconteceu nada não Porque eu era criança Tá gente Tem até uma música Do rei do cabaré Era o nome Eu até esqueci Tô tentando lembrar aqui Essa música Dama de vermelho Veio dele E outros compositores Fizeram Então a seresta É isso aqui gente Baixo Cima Cima Abaixo Cima Abaixo Baixo Cima Abaixo Cima Abaixo Baixo Cima Baixo Cima Cima Abaixo Cima Abaixo Baixo Cima Cim Abaixo Cimo Abaixo Cim Abaixo Baixo Cimo Cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo, cima, cima, abaixo, cima, abaixo A multibaturgarela cantada no breve. A multibaturgarela cantada no breve, a multibaturgarela cantada no breve. A multibaturgarela cantada no breve, a multibaturgarela cantada no breve. Eu era criança quando eu via ele cantar nos cabaré, que meu irmão trabalhava na rua. E ele tinha um monte de gente lá, que ele fazia cobrança na rua. Então ele me levava com ele. E teve uma vez que ele me deixou lá com as mulheres lá. E eu fiquei chorando, porque eu era criança, eu tinha o quê? 11 anos de idade. Fiquei chorando com medo. Mas eu me lembro que eu via o rei do cabaré, o cara cantando uma música lá. E eu achava até legal a música que ele cantava. Eu nunca tinha visto um cantor, né? Que eu era criança e via ele cantar, o rei do cabaré mesmo. Era um senhor que cantava muita música. Entendeu? Ele, se o pessoal pegar essa música dele, eu vou procurar. É porque eu já procurei aqui o rei do cabaré. Mas só aparece esse rei do cabaré novo. Mas ele é bem antigo. Bem, é... Mais ou menos dos anos... 69. De 69. Era em 69, mais ou menos, nessa época. Obrigado, pessoal. Tamo junto. 78, 79. É isso aí. De 78 por aí. Obrigado a todos. E tamo junto.